E atenção, vamos trazer mais informações agora sobre o rompimento de uma adutora da Sanepar. O repórter Edson Neves está chegando de novo para trazer mais detalhes para a gente. Pode falar, Edson. Fernando, foi confirmado pela assessoria de imprensa da Sanepar, então, esse rompimento de uma adutora de água que fica aqui na esquina da Avenida Maringá com a Avenida Tiradentes. Como foi um rompimento em uma caixa subterrânea, que eles dizem, então não fica visível, por exemplo, água jorrando aqui nesse ponto, tá, Fernando? Agora, o que é importante? A Sanepar informou que bairros da zona oeste de Londrina e também das regiões norte e leste de Cambé poderão ficar sem água, poderão ficar com comprometimento, o abastecimento de água comprometido, melhor dizendo, por conta do rompimento dessa adutora. De acordo com a Sanepar, os técnicos já foram informados desse problema e a manutenção deve ocorrer já a partir da manhã desta sexta-feira e deve se estender pelo menos até as primeiras horas da tarde. Então, a recomendação que fica é que a população da região oeste de Londrina e também das regiões norte e leste de Cambé priorizem o consumo de água para alimentação e também para higiene pessoal.